Chefão Encontrou Polifemo, o enfurecido Eba, 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 não dá pra resolver a conversa? Logo ele não apaga e segura Lola 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 Tô lutando mal, mas é porque eu tô muito forte, mas tô sendo um pouco cuidadoso Vamo lá Vamo lá Era o que eu queria, mano, para ser mais sincero Eu tenho certeza que não me deixei Derrotado, polifemo, empurecido Eu tenho certeza que não me deixei